Muito boa tarde a todos os ouvintes e extradores da Tália da Livre e da Livre TV. Hoje estamos numa emissão especial, desde sábado à tarde, porque também connosco temos um convidado especial. Ele tem 54 anos, é médico de fornação e profissão, é natural da Alteia de Talhas, um conselho de Nascimento de Cavaleiros, onde já exerceu funções de presidente da Júlia. No dia 1 de Outubro foi escolhido pelos macedenses para fornar os destinos do Conselho pelos próximos 4 anos. Falam do Benjamim Rodrigues, que é quem posso já cumprimentar. Muito boa tarde. Obrigado e obrigado a todos os espectadores e ouvintes e agradeço o vosso convite. Nós é que agradecemos a sua presença e pelo ser também nosso convite para estar aqui esta tarde. Com quase 15 dias após a escolha dos macedenses para a Câmara Municipal e ter sido escolhido, a pergunta impõe-se como sempre. Estamos ainda antes da posse. De facto, o dia 23 foi o dia escolhido pelo presidente da Assembleia Municipal para a tomada de posse. Penso que é o dia limite, provavelmente teremos depois que fazer uma reunião de Câmara e neste tempo que decorre, teremos cerca de um mês, até começarmos a exercer verdadeiramente funções. Por isso ainda estou na expectativa de ver o que vamos encontrar. Esta semana que vem vou receber os dossiês, a transferência de dossiês pela parte do Dr. Duarte Moreno. Ainda tenho de ter também uma reunião com o professor Afonso, presidente da Assembleia, para acertarmos alguns, como nós, protocolares para a tomada de posse. Mas, de facto, ainda estou no pré. Vamos ver. Eu gostaria, no início desta entrevista, também de fazer algumas perguntas, assim, um bocado mais pessoais, para dar um sim como o pessoal. Mas também tocando num ponto político. Já foi presidente da Junta de Freguesia da sua aldeia, de Talhas. Segundo, a vida política já não é de toda uma novidade assim? Continuo a sentir-me como um novato, apesar de tudo. Porque ser presidente de uma autarquia desta dimensão não é o mesmo que ser presidente de uma Junta de Freguesia. De facto, a experiência da Junta de Freguesia foi interessante. Foi interessante porque me permitiu ter um contato muito próximo com a população que eu conhecia já, mas com determinadas realidades que no dia-a-dia nós não temos essa evidência. Mas, essa experiência de 4 anos, para mim, foi muito gratificante. Porque, enfim, tive algumas dificuldades em gerir os problemas da freguesia, porque, de facto, não tive... Não fico a fechar pela sorte de ter verbas propriamente para fazer trabalho. Então, todo o trabalho que fiz foi um trabalho com muito esforço. E, acima de tudo, fazer render onde não havia de fazer multiplicar o dinheiro pouco existente para fazer alguma obra. E, penso assim, fizemos obra gratificante e até, de certa forma, inovador, nomeadamente, é conhecido de todo o Conselho que fizemos a aquisição de uma viatura que permitiu o transporte de pessoas necessitadas, pessoas idosas, até ao médico, que, muitas vezes, o que eu podia fornecer em termos de trabalhos médicos, sim. Quando não era possível, então, estava disponível essa carrinha para trazer as pessoas até ao hospital, até ao médico-família, até às finanças, à farmácia e, de facto, penso que fizemos algum trabalho social nessa área. E isso aí que só dependia de nós. Essa carrinha que, hoje em dia, ainda está ao serviço da população. Sim, e está muito bem conservada. Ela era nova e ainda está à volta. Quanto à política, a gente tem um gosto que tem desde de muito novo ou foi uma paixão de sete? Não, a política... Tive algum envolvimento político muito escasso na academia. Eu fui diretor do Centro de Estrutura de Antigráfico da Associação Académica de Grimão, na altura, mas nunca quis um grande envolvimento político. Era uma pessoa com uma atividade cívica, com interesse, e seguia, realmente, a problemática das populações, mas nunca com uma partilharização evidente. Portanto, só, realmente, aqui no Conselho é que me envolvi um pouco mais. E, assim, em termos mais genéricos, porquê que resolveu candidatar-se e, no fundo, ser vitorioso para a Câmara Municipal da Associação de Cavaldeiros? A candidatura foi feita há cerca de um ano e meio. E, de facto, eu, nessa altura, senti por parte de quem me convidou o interesse em que eu, realmente, avançasse na candidatura e, quando houve a possibilidade de mudar as coisas, apenas isso, porque a questão não é vencer ou não vencer. Eu penso que isto não há vitorios nem há derrotados. Portanto, isto há pessoas que encaram uma nova etapa e todas elas que cessam o poder e aquela que entra no poder, mas penso que o interesse é comum. Qual é a diferença? Pensamos nós que podemos trazer outras soluções, porque, de facto, eu acompanhei a evolução do nosso Conselho nos últimos 16, 20 anos. Vamos pensar desde que Macedo se elevou à categoria de cidade. E, de facto, eu, inclusive eu que fiz investimento na cidade, portanto, eu tenho a minha vivenda clínica, tenho uma clínica, pronto, não sou eu que estou a explorar, mas, de qualquer das formas, fiz investimento na cidade e esperava que todos nós pudéssemos ir investir mais. O que é certo é que tem havido uma desaceleração da economia do Conselho, tem havido um desinvestimento nas infraestruturas, nos serviços e no próprio comércio. E, de facto, é assim, a solução ou é baixarmos os braços e abandonamos, ou nos envolvemos especificamente, e estamos empenhados em que realmente a gente consiga fazer obra e tentar mudar as coisas. Eu não vou dizer que eu sou um milagreiro, não. O que eu vou dizer é que eu vou tentar criar novas soluções, vou empenhar e criar uma equipa e, talvez, aproveitando as circunstâncias de que a conjuntura nos é favorável politicamente, tirar algum partido disso. Se não conseguir, realmente dou por fim da minha tarefa porque não consegui fazer melhor, mas é óbvio que nós estamos neste momento empenhados em, já que o nosso envolvimento cívico e a preocupação com o bem-estar social é fundamental e queremos, de facto, criar novas soluções, inovar. Se conseguirmos, muito bem. Se não conseguirmos, como lhe digo, somos adotados também. E há 16 anos que o Conselho de Mancete Cavaleiros era governado pelas forças políticas da direita, estes 16 anos depois estava à espera de realmente que comeces a mudar, assim, de ser o escolhido pelos mancetenses? É assim, as circunstâncias não eram muito fáceis. porque quem está no poder, de facto, é muito mais fácil permanecer e tínhamos uma coligação e fazendo contas lineares nas últimas eleições, juntando os votos das duas forças, era muito difícil chegar lá porque estaríamos a falar de cerca de 1.500 votos e, entretanto, aparecem duas novas forças à esquerda que vão retirar votos à candidatura. Confesso que foi uma tarefa muito difícil. Se eu esperava esta diferença de votos, talvez não. Talvez não. Penso que a população votou com vontade mesmo de me dar. Penso que foi isso. Penso que foi isso. O que também significa que, ao nível nacional, a junta-feira é a vitória do Partido Socialista? Sim. A conjuntura foi favorável, não houve, mas houve, de facto, vontade de mudança. No nosso concelho, sequer não esperávamos que fosse com esta dimensão, mas também o concelho que nos é vizinho aconteceu a mesma coisa. Portanto, é um fenómeno. A nível das freguesias, houve também uma reviravolta. Algumas freguesias passaram, digamos, se tivermos como vitoriosas, a candidatura sim é possível. Estava a espera ter conseguido com esta vitória nas freguesias? Não. Isso, para mim, já não me surpreendeu tanto. Eu confesso que surpreendeu-me mais alguns resultados para a Câmara em algumas freguesias. Esperava melhor resultado para a Câmara. Agora, a mudança dessas juntas, sim, esperava. Aliás, houve, de facto, uma disputa muito equilibrada em algumas freguesias. Houve freguesias em que se perdeu por um voto, oito votos. Isto é um bom sinal. É um sinal que realmente a democracia funciona. Portanto, mas fiquei talvez mais surpreendido em alguns resultados para a Câmara. E agora sim, falando dos próximos quatro anos. Então, não posso, dia 23. E qual vai ser a primeira ação deste novo Executivo? Qual é a prioridade? A prioridade, como eu disse sempre na campanha, é uma reorganização. A reorganização, ver como é que está a situação financeira. Porque é evidente que, se nós não tivermos uma situação financeira agradável, não poderemos, não poderemos fazer obra. Não é óbvio, mas temos, de facto, o primeiro passo é ver como é que estamos em termos de situação financeira. Segundo passo, a organização que está já prevista, pronto, a Câmara, penso que, apesar de tudo, tem as suas divisões devidamente organizadas e com a gente capaz, mas estará que haver acesso disponível. E depois disso, então, partir para realmente para a obra que é necessária e para aquilo que são, de facto, as necessidades básicas e mais urgentes. Eventualmente, dar seguimento a candidaturas que estejam já feitas, que eu desconheço neste momento, à espera de transferência de dossiers. E fazer novas candidaturas, no que for possível. E, certamente, diminuir a dívida. Também é óbvio que é isso que nós queremos, que eu não faço neste momento ideia de qual é que será. Mas, criar uma situação financeira mais agradável e fazer obras em função disso. Após a escolha para fazer, também, sejam onde os autores que estão nos funcionam, porque, não tearing me para a dívida se conseguiram. O autor dos modos da sua campanha, a de sempre foi a saúde – inclusive com a possível vinda de um hospital distrital aqui para o Marcelo de Cavaleiros. considera que a saúde é realmente uma das áreas onde há faltas ainda no nosso Conselho? Sim, sim, nós perdemos algumas valências e deixe-me dizer, por exemplo, há uma unidade com a licença que nós tivemos nos foi retirada, agora estamos com uma unidade de paliativos e de facto fazíamos muita falta a essa unidade e nós temos que a reavir e vamos lutar por isso. Quando falo numa nova unidade hospitalar, nova unidade hospitalar em termos de organização e capacidade, porque o edifício hospitalar que nós temos dá perfeitamente para aproveitar, está subaproveitado. Temos a criar, e sim eu gostava, com o nosso hospital, o hospital central, é equilistante a todos os conselhos, ainda por cima com o helicóptero do Enem que nós temos, criar de facto um hospital redimensionado, com novas valências e essencialmente um hospital com capacidade para fazer o trauma, o politrauma. Portanto, isto teria de ser polidisciplinado, mas acima de tudo um hospital emergencista que permitisse atuar em tempo útil e atendendo a que nós temos um conselho laboral, um conselho de um distrito laboral, rural, com muita atividade agrícola, com muitas máquinas, com muitas situações de acidentes, nomeadamente de atores que nós sabemos que há imensos acidentes com mortais e muitas vezes tornam-se mortais porque não há intervenção em tempo útil. Nós tendo aqui um hospital de trauma central, poderíamos dar resposta muito rápida e ao mesmo tempo criar também aqui mais movimento à volta do hospital, mais emprego e acima de tudo mais valências, mais qualidade na assistência essencial às pessoas do conselho e do distrito, e isso é possível. Acontecendo e realmente chegando à realização dessa nova estrutura hospitalar, será que seria dispensável nos serviços do helicóptero do Enem aqui para o Maceio de Caldeiros? Não, isso nunca vamos ver. O helicóptero, o que eu digo, para nós é o segredo de tudo isto, porque se tivermos um helicóptero, a resposta é muito mais rápida e o acesso, estando aqui centrado, também cá por ser mais rápido. Portanto, nós, o helicóptero, para nós vai ser uma luta permanente em mantê-lo aqui. De facto, o nosso objetivo é esse, que ele se mantém aqui. Um dos pontos de que falou durante a sua campanha foi também o regadio e, inclusive, o primeiro-ministro António Costa também apoiou a ideia de alegar a área de regadio aqui ao Conselho e eu agora perguntava, será que há possibilidade de levar o regadio a todas as previsões do Conselho do Maceio de Caldeiros? É sim, a possibilidade há. A possibilidade há. Nós temos capacidade instalada para expandir o regadio, porque já temos as condutas praticamente dirigidas para todo o sentido do nosso Conselho, mas, em alguns casos, está ainda muito longe. Particularmente a zona nascente, sabemos que ainda tem muito para alargar e nós temos freguesias muito dinâmicas, com muita atividade na área do empreendimento agrícola e pecuário e, de facto, é fundamental haver regadio nessa zona e nós vamos empenhar-nos e apostar nisso. Uma vez que temos esta aberta da candidatura feita ao Banco Europeu de Investimento, temos que aproveitar, uma cota tem que ser nossa. Eu estou a falar do Conselho, mas, obviamente, alargado todo o distrito, mas nós particularmente temos a facilidade de termos a Alfeira do Azido, com uma capacidade instalada de fornecimento de água, que vai até aos Conselhos Limítrofes, porque não aproveitarmos nós, que precisamos tanto dela nos alguns empreendimentos. Nós temos grandes empreendimentos aqui no Conselho do Conselho Limítrofes, e espero que continuem a proliferar. E será que é na valorização da agricultura, nomeadamente com o regadio e até outras técnicas, que vai ser possível fixar mais pessoas no Conselho Limítrofes? Sim, sim. Eu dou-lhe o exemplo. Neste momento, o seio de dois empreendimentos do género, grandes plantações, que exportam praticamente toda a produção para o estrangeiro, para a Holanda, por exemplo, essencialmente, estas duas plantações que eu falo, são já de grande dimensão e que vão ser alargadas. Elas realmente precisam que tragam mais trabalhadores, porque nós cá não temos trabalhadores suficientes. Eu constatei isso no local. Não temos trabalhadores suficientes. Portanto, há que trazer mais trabalhadores para cá. E trabalham com trabalhadores, por exemplo, do Conselho de Bragança, por exemplo, do Conselho de Alfândia, por exemplo, do Conselho de Mirandela. Isto é para darmos um exemplo. Como é importante nós ajudarmos os jovens empresários e desta área realmente a criar novos empreendimentos e a alargar já as produções que vêm. Isto, de facto, é uma aposta grande. Eu tive a oportunidade de visitar esse tipo de empreendimentos, plantações e deixo todo o meu apoio. E, como eu digo, nós vamos criar um gabinete especificamente para essa área empresarial. E eles podem contar conosco, sabem disso já, inclusive quem seja de fora. Porque um desses empreendimentos, por exemplo, são pessoas que não são do Conselho, mas os terrenos são do Conselho. Portanto, o que interessa é que haja gente que venha cá com novas ideias e que ajude economicamente o Conselho a evoluir. E tem todo o nosso apoio. E agora, falando um pouco também da educação, a vinda novamente do Ensino Superior para o Nascido de Cavaleiros, acha que é uma ideia que pode vir a acontecer e é viável? É viável, é viável. Antes das eleições, portanto, tivemos algumas conversações. Já depois dos resultados tive novas conversações. Posso-vos dizer que já tive contatos com algo com o Instituto Politécnico de Bragança e com pessoas responsáveis da área de gestão e tecnologia também da UTAT. É possível. Portanto, vamos também continuar as nossas negociações, mas quando estivermos legalmente inocessados. Mas essa ideia que existe já neste momento, seria em que modo, talvez, o Instituto Politécnico de Bragança, como estava a dizer, e não o Instituto de PAG, como já esteve aqui em Macedo Cavaleiros? Sim, o Instituto de PAG, penso que nesta altura, terá algumas dificuldades. Portanto, é preferível entrar em acordos protocolares, portanto, com protocolos e aproveitar instalações existentes. E, de facto, isso sim, teremos que denunciar também com o Instituto de PAG, porque é uma pena termos aquelas instalações tão vastas e sobreaproveitadas. Portanto, dá perfeitamente para aproveitar. Não vou dizer que vamos começar logo com alunos, como já houve, não é? Na altura em que eu dava aulas no PAG, penso que chegamos a ter 3 mil e tal alunos. Portanto, neste momento, era para começar com algumas turmas de cursos específicos. Portanto, na área que eu falei, na área da gestão, era muito importante a gestão, principalmente a gestão daquele tipo de empreendimentos agrícolas, adequada à área rural. Portanto, isso era muito importante. E, porque não, também criar ali uma filial, o chamado de mini-empresas. Portanto, isso que eu defendi na zona industrial. Portanto, estaria, de facto, a zona ideal para criar ali também alguns protocolos. Era precisamente nesse ponto que eu ia tocar agora. Para a fixação de pessoas e criação de emprego, porque é aquilo que realmente fixa as pessoas no nosso Conselho, o que mais têm em mente para fazer durante os quatro anos? Como eu disse, foi uma bandeira nossa também, dinamização da zona industrial. Criar novos lotes, expandir o que já existe, criar novos arruamentos, criar condições para a instalação de infraestruturas, serviços e uma plataforma logística que eu sei que já foi tentar negociar com o anterior executivo e, de facto, não teve seguimento e era a zona ideal para criar uma plataforma logística aqui no Distrito, com o armazenamento, inclusive, e distribuição de produtos e, ao mesmo tempo, porque não, criar linhas de embalamento e distribuição. Portanto, tudo isso permitiria, de facto, trazer imensos empregos aqui para a região e criar meios para fixar e para incentivar as pessoas a criar família, a fixarem-se aqui, porque todos esses pontos que enunciou são fundamentais. Se nós conseguirmos dar resposta a todos esses pontos e criarmos soluções inovadoras, não tenho dúvidas que conseguimos que este Conselho cresça de novo e fixar e, porque não, também posso dizer já isto, estive em conversação com algumas pessoas que estão imigratas, que já manifestaram interesse em voltar e criar as suas empresas aqui no Conselho. Primeiro, eleitoral é um elemento de trabalho. Na Na candy Anor, eleitoral disse que há uma nova livre, em relação às preseias, iria valorizar aquelas que têm sido menos favorecidas em relação a outras. Já sabe, já tem em mente algum projecto para uma dessas aldeias que considera que foram menos favorecidas? Assim, as aldeias que realmente foram mais favorecidas ao longo deste tempo, eu não seria coerente comigo mesmo se não tivesse algum carinho especial para com essas aldeias e como tivesse realmente isso. As aldeias que foram sempre acarinhadas por este Executivo e que têm obra feita e que estão muito bem de infraestruturas, nós vamos continuar a ouvi-las, a dar resposta aos anseios, mas obviamente que temos que dar uma fatia mais importante àquelas que não tiveram investimento ao longo destes seis anos, umas mais, outras menos, não vou dizer. Eu particularmente dou o exemplo que eu mais conheço, porque eu era o Tarca lá, da minha freguesia. A minha freguesia tinha um largo que estava já previsto para a obra ser iniciada ao longo de 8 anos e, de facto, não foi feito esse lar. É assim, tem já algumas infraestruturas feitas da altura de 8 anos, neste momento, se calhar vai ter que ser tudo do visto, nomeadamente eletrificações e carros, mas, de facto, temos que apostar, deve ser a única aldeia que ainda tem uma larga interna abatida neste Conselho. E muitas outras há, nomeadamente na área da ação social, portanto, lares, centros de guia, edifícios de junta de freguesia que estão realmente decadentes e degradados, que temos que criar condições para que eles possam ter algum atendimento com digno às populações, até porque não ajudar as igrejas. Hoje constatei que há uma igreja que tem um património, que eu acho incrível, tem um património incalculável, artístico e religioso e que chove lá dentro e é uma das principais igrejas das freguesias do Conselho e isto o público desconhece. Portanto, nós temos também a ajudar nessa área, não só o que é apenas dependente da Câmara e das juntas de freguesia, mas também as associações de carácter social, de esportivas. Há tanto onde nós temos que investir nas aldeias e uma coisa que se fala no dia-a-dia que é a canalização, a distribuição de água, que essa sim é realmente a mais urgente e vamos ter que fazer isso por fases. Falava também na altura da campanha uma descentralização de competências para as freguesias e vai trabalhar também em prova disso. Sim, sim. Temos que delegar cada vez mais nas freguesias. As freguesias, vejamos isto tudo como aqueles chamados orçamentos participativos. Eu acho que a população é que sabe o que é necessário. Nós temos que delegar nas freguesias a urgência do investimento. Portanto, eles é que têm que ver quais são as necessidades que têm. Nós podemos ir verificar e no órgão, claro, obviamente, colaboramos. E eles, sim, administram. Eles fazem a obra. Vamos tentar fazer isso cada vez mais. Portanto, para que não haja o risco de acontecer, como aconteceu lá nas freguesias, tiveram investimento zero e outras tiveram todo o investimento possível. Portanto, vamos realmente pulmonar pelo equilíbrio, pela justiça. Tratamento igual. A nível da cultura e do turismo na região, o que é que tem a dizer sobre o trabalho que tem sido feito nesta área e quais são ideias futuras para inovar nesta área? Sobre a cultura e o turismo? Sim. Na cultura, penso que tem sido feito um trabalho que eu considero monitório, mas vamos continuar a dar seguimento aos eventos que têm sido realmente promovidos. Vamos promover outro tipo de eventos também, na área da cultura, porque não outro tipo de festivais. Nós temos festivais temáticos, festivais, encontros e acontecimentos temáticos que são, de facto, muito bons, música tradicional, porque não teatro, porque não o cinema, porque não a música, música de outras vertentes e temos ainda por cima um cenário fantástico, que é o Azir, permite tanta coisa, porque não um festival de cinema de natureza, porque não um festival de música clássica, tudo é possível. Claro que essa área será do ploro da cultura e vamos trabalhar em conjunto para conseguir ainda dinamizar mais os eventos culturais do Conselho ao longo de todo o ano, mantendo uma atividade equilibrada, ressalvando sempre que, apesar de tudo, penso que tivemos acontecimentos e eventos na área da cultura que eu gostei muito da forma como foi gerida ao longo destes quatro anos. Espero que a gente possa melhorar e trazer ainda mais valias e mais inovação. na área do turismo, na área do turismo também tem sido dado mais ênfase ao Azir e também tem sido feito um bom trabalho, temos que melhorar mais e apostar no turismo religioso, porque se apostar no turismo religioso poderíamos fazer mais investimento na preservação do património e de, ao mesmo tempo, divulgar de forma equilibrada. O turismo de natureza, em algumas freguesias, está já bastante desenvolvido, mas temos que desenvolver mais o cristianismo, os trilhos, os trilhos temáticos, os geossítios, que ainda penso que não atingiu a fase de desenvolvimento e de divulgação que realmente o nosso Conselho merece. Temos que apostar também no turismo desportivo, nós temos todas as condições por isso, cicloturismo, já se faz bastante, mas temos que desenvolver mais, voo livre, nos teve a Serra de Bromo-Chá, já foi sede de algumas provas interessantes no país e perderam-se, portanto temos que apostar através nisso, canoagem, remo, vela, temos condições únicas no interior do país, temos que aproveitar isso e diversificar, de facto, o desporto e na vertente turística, de forma que a gente possa trazer até nós praticantes que, ao mesmo tempo que vêm praticar desporto, aproveitam para fazer turismo. O nosso Conselho é muito rico e muito diversificado e temos que, de facto, apostar na vertente do turismo desportivo e no turismo religioso. O resto, penso que temos que apostar ainda mais nas infraestruturas e também estamos a tratar disso já há negociações. E por falar no azivo, lembro-me com uma entrevista anterior ainda ao período de campanha em que deu a onda livre e falava em fazer mais pelo azivo, uma área de investimento. Perguntava-te, sendo o azivo uma área protegida, o que mais poderia fazer e o que é que tem dito para apostar no azivo? Assim, o azivo permite que, não está esgotado e sem interferirmos com a área protegida da natureza, podemos criar contos de observação que não estão a ser bem explorados e novas praias. Portanto, nós ali, a zona de Valda Porca, que poderia ir ao Céu, mas poderia ter outros acessos. Porque as praias do azivo não são só estas praias junto à autostrada. Temos que criar também acessos para o outro lado, para a zona nasciente do Conselho. Porque a zona de Valda Porca, de facto, tem um acesso rápido e é assim, esta alufeira é certamente grande para conseguir comportar mais praias e trazer mais gente. Agora, temos que criar soluções para que isso nos traga dividendos. É assim, dormidas, porque nós não temos infraestruturas hoteleiras e isso tem que ser criadas. E além disso, restaurantes, porque é assim, as pessoas vêm e trazem o farnel, mas não vão almoçar a mercedo. Portanto, temos que criar acessos fáceis e diversificar o acesso. E suprimir depois todo um sem número de atividades, nomeadamente provas e também já tenho negociações com, nomeadamente com outras federações de outras práticas desportivas. Não só porque o desporto não é só futebol, não é só bicicleta, turismo, bicicleta ou turismo, é também o BTT, mas podemos fazer outro tipo de atividades. Temos também futebol de praia, até handball se pode praticar, pesca submarina, o remo não tem sido explorado, a vela não tem sido explorada. Temos tanta coisa que podemos aproveitar aqui no Osilo. E por que não? Porque penso que até é criar um parque de campismo para permitir as pessoas que não têm acesso ao alojamento hoteleiro, pelo menos um alojamento mais barato, e na natureza, que é muito saudável. A nível dos projetos que têm muito para escutar durante os próximos 4 anos, e além daqueles que já falamos aqui, quero revelar mais algum deles aos municidenses aqui em direto? Assim, não vou estar, como já disse, uma das minhas apostas é de facto na área do ensino, na área do ensino, criar um polo ligado à gestão e à tecnologia, portanto penso que o futuro passa por aí. O tal número de empresas que eu falei, e criar condições para que de facto a investigação e a indústria associada à investigação nos permita desenvolver o Conselho de forma moderna e não apenas pensar num Conselho puramente agrícola. O desenvolvimento que vai para além, muito mais para além disso, criar uma imagem de marca do Conselho, uma nova imagem, uma imagem que seja, que atraia, que realmente incentiva as pessoas e que é uma imagem dinâmica, moderna, para que todos os produtos que a gente possa realmente exportar deste Conselho para fora, tragam realmente mais valias e mais crescimento económico. E penso que estas ideias, se conseguimos lentamente, uma a uma, elencá-las e aplicá-las na prática, o nosso Conselho vai ser grande outra vez. E agora, outra pergunta sobre a sua campanha, uma das palavras que muitos ouviu durante o seu tempo de campanha foi igualdade. Então eu me perguntava, a igualdade para todas as pessoas é política da sua política, por assim dizer? Eu quando falo em igualdade, é igualdade em tudo. Igualdade de oportunidades, obviamente, e tratar as pessoas independentemente da política, dos seus crevos, religiosos, da sua raça, enfim, das suas ideologias e do seu estado social. Portanto, nós queremos criar uma situação social no Conselho que seja o mais equilibrada possível. Portanto, e quando eu digo mais equilibrada possível, nós as temos, nem situações extremas de pobreza e situações extremas de riqueza, venham elas, quanto mais riqueza melhor. Portanto, o que não queremos é situações extremas de pobreza e vamos estar atentos. Vamos, de facto, ser os cavaleiros da defesa da integridade social e da igualdade social. A primeira fazia-lhe uma questão sobre a qual muitos nascidenses se questionam e da qual se tem falado na possibilidade de poder voltar a exercer funções, quando diretor no centro hospitalar do Algarve. E a pergunta é então, com isso, vai adicar dessas funções durante os próximos quatro anos? Já abdiquei, neste momento, o Algarve apenas tem uma figura que é o meu lugar, está, não foi extinto, existe, está lá, mas neste momento não tem qualquer relação de, portanto, a partir do momento que eu estou no posse, obviamente, que é no dia 23, eu não tenho qualquer relação de empregabilidade, tem um lugar, de facto, que é adequado, está lá, mas não tem qualquer relação de empregabilidade nos próximos quatro anos com o hospital. Serão então quatro anos integralmente dedicados aos nascidenses? Espero bem que sim, que não façam tomar nenhuma posição radical, mas penso sim, é óbvio que, imaginemos, ninguém gosta de estar numa função e que não tenha meios para poder exercer com igualdade e com justiça. Eu penso que sim, que esses quatro anos são garantidos, com a ajuda da população, obviamente. Uma mensagem que quer deixar ficar aos macedenses? Os macedenses? Os macedenses podem contar comigo conforme eles demonstraram confiança quando optaram pela mudança. Tenho que ser uma pessoa dedicada e disponível o tempo todo, a fim de realmente lutar pelo progresso da nossa população e do nosso conselho. Portanto, contam comigo, até o inteiro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui esta tarde. Obrigado. Enquanto a nós é tudo para esta emissão especial de sábado com o Dr. Benjamin Roderich, que foi eleito para a Câmara Municipal do Nascimento de Cavaleiros no dia 1 de Outubro e que vai liderar os destinos do Conselho nos próximos quatro anos. A tomada de posse acontece na tarde de dia 23, segunda-feira, não esta, de segunda-feira a oito dias. Enquanto a nós é tudo, nesta emissão especial, a continuação de um ótimo sábado e já agora um bom fim de semana.